Carro Mendes, agora aqui na Max Colim, porque eu estou na Chevrolet Metronorte, a maior concessionária da Liga Chevrolet do Sul do Brasil, que tem as melhores ofertas pra você, tanto na Liga Zero Kilômetro, com preços, promoções, taxas e condições incríveis, quanto no setor dos seminovos, seminovos premium da Metronorte. Olha só a primeira oferta, eu tenho pra você, aqui nos seminovos da Chevrolet Metronorte, este Celta NT 1.0, ele é completo, o ano é 2014, este vai com ar de ereção, vidros e travas elétricas, mais ABS, por R$ 23.900, apenas R$ 23.900, se preferir, você pode dar uma pequena entrada, uma entrada pequenininha, mais parcelas de R$ 499, só R$ 499, olha essa outra super oferta, Citroën C4 Laude, este é um motor THP, exclusivo ao modelo, o ano é 2015, com bancos em couro, mais teto solar, de R$ 65.800, por R$ 59.900, eu disse, apenas R$ 59.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Chevrolet Metronorte, seminovos premium da Chevrolet Metronorte, mais uma super oferta, Trailblazer, esta é uma LTZ 2.8, o ano dela é 2014, é uma turbo diesel, de R$ 118.800, por apenas R$ 115.900, só R$ 115.900, não dá para perder esta oportunidade, mais uma super oferta, Celta NT 1.0, este é completo, o ano é 2014, com ar, direção, vidros e travas elétricas, vai com ABS, por R$ 23.900, apenas R$ 23.900, se preferir, você pode dar uma pequena entrada, e parcelas de R$ 499, isso mesmo, parcelinha pequenininha, só R$ 499 por mês, é oportunidade para você fechar um grande negócio, mais uma super oferta, Ford EcoSport, esta é uma Freestyle 1.6 2012, é da cor do amor, de R$ 37.900, por R$ 35.800, eu disse, apenas R$ 35.800, agora para fechar as ofertas, dos seminovos premium da Chevrolet Metronorte, a maior concessionária em que a Chevrolet do sul do Brasil, nós preparamos para você esta super oferta, Celta NT 1.0 completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, este vai com ABS, o ano dele é 2014, por R$ 23.900, apenas R$ 23.900, se preferir, você dá uma pequena entrada, e parcelas mensais, de apenas R$ 499, só R$ 499, então não dá para você perder a oportunidade, vem para cá, vem para a Metronorte, afinal de contas, na Chevrolet Metronorte, tem as melhores ofertas, esperando por você!